Dono de um sucesso imenso, George Clooney poderia viver da fama e dos milhões de dólares que ganha com o cinema e a publicidade. Mas o ator prefere usar a imagem e a influência que o reconhecimento lhe dá em causas humanitárias. E para falar dos mais desfavorecidos e dos verdadeiros problemas do mundo, todas as ocasiões são boas. Foi na deslocação ao Japão a propósito do lançamento de Ocean's 13 que George Clooney falou sobre o assunto. Nos últimos anos o ator tem sido associado. O ator tem sido associado a movimentos políticos e por diversas vezes os mídias especulam sobre a possibilidade da estrela se tornar político. Rumores negados por Clooney responde com um sorriso e a justificação é simples. Mais confiante do próprio desempenho no mundo da sétima arte, o ator, realizador e também produtor assume ter o raro privilégio de fazer o que gosta. George Clooney iguala a si mesmo numa entrevista concedida durante um evento de uma marca de relógios. O ator junta-se assim a outras celebridades embaixadoras da marca como Nicole Kidman, Cindy Crawford e Michael Schumacher.